E aí, anda, barra, se malhaça, e quem é o carro que é culpado da missão? Como cada, nesta valsa, do teste de direção e do seu skin. Pisa, muda, reia, cafezinho, é uma valsa, cheia, vente, não se suja. Já, reia, nessa valsa, do teste de direção e do seu skin. Não se suja, não se suja, não se suja. Não se suja, não se suja, não se suja, não se suja. Obrigado.